Olá pessoal, aqui é o Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio do MenteZen Podcast, o seu desfragmentador de discos. Tudo bem, Garinha? Tudo bem? Tudo ótimo. Hoje nós vamos falar de depressão resistente ao tratamento. O que é uma depressão resistente ao tratamento? Por que ela se torna resistente ao tratamento? E como é que a gente cuida? Como é que a gente faz para vencer essa tal depressão resistente? Perfeito, eu acho que é um excelente tema, porque às vezes as pessoas podem se autodenominar, se autodiagnosticar como uma resistência à depressão, então é importante esclarecer. É, e eu acho que tem muita gente vivendo com depressão que não melhora. Sim. Mas numa linguagem bem simples é isso, depressão resistente ao tratamento é uma depressão que não melhora mesmo com as primeiras tentativas de tratamento. Acho que nesse sentido talvez seja bom pontuar, né, porque a gente tem muita ansiedade, principalmente quando vive algo que é desafiador, que nos faz mal, existe uma pressa, um desespero em que aquela situação se modifique. Então, se a gente falar, por exemplo, na psiquiatria, né, em que existe um tempo, né, para fazer efeito, uma acomodação, para as pessoas, pessoas, por exemplo, que estão nos ouvindo, né, o que seria esse tempo para que, razoável, para que eu pudesse, então, já pensar, eu acho que eu tô com uma depressão resistente, não tá melhorando mesmo, o que que seria esse tempo bom? É, eu acho que essa é uma avaliação para fazer junto com o profissional de saúde que está cuidando do seu tratamento, né, porque quando a gente está vivendo, enquanto eu sofrendo a depressão, para conseguir fazer essa avaliação é muito mais delicado, porque a depressão altera a nossa percepção das coisas, fica tudo pior, fica tudo cinza, nada vai dar certo. Os pensamentos são catastróficos. Então, assim, para quem está sofrendo com a depressão e com essa lente, né, que a depressão produz, é muito difícil fazer essa avaliação, porque vai, a depressão que eu tô vivendo, o sofrimento que eu tô vivendo é terrível e é como se fosse a depressão mais resistente do universo, né? A melhora tem que ser imediata. Até porque, quando a pessoa se dá conta que está deprimida, no fundo, ela faz uma seguinte constatação, tudo que eu sempre fiz na minha vida para lidar com situações tristes não funcionou. Então, ela tem uma experiência pessoal de fracasso das suas estratégias internas. Então, na visão da própria pessoa sofrendo, ela tem uma depressão resistente, porque ela tentou todas as estratégias que ela conhecia anteriormente para lidar com tristeza e não funcionou, né? Mas, dito isso, assim, quando a gente fala de uma depressão resistente, a gente tá falando, é meio que um termo técnico, né? De que você, de que o profissional de saúde, aquela pessoa, aquela depressão foi submetida a um tratamento adequado, né? Por um tempo adequado, pelo menos duas tentativas diferentes e não melhorou, né? E o que que seria um tempo adequado, né? Eu vou falar de medicamentos, né? Nos medicamentos, a gente precisaria de pelo menos 8 a 12 semanas com dose adequada, né? Então, ali, 2 ou 3 meses com dose adequada de um antidepressivo. Não funcionou, a gente tenta outro antidepressivo. Se não tiver funcionado, tecnicamente, você já pode chamar de depressão resistente ao tratamento. Aí é um problema do conceito também, que você fala assim, tá, mas a depressão ser resistente é algo inerente à depressão ou é algo inerente ao tratamento que não tá sendo bom o suficiente? A resposta é honesta e a gente não sabe, mas é uma parte das duas coisas, né? Óbvio que se o tratamento não funcionou, ele foi, ele não se adequou bem à sua depressão, é uma falha do tratamento. Mas também tem algumas características inerentes à própria depressão, ao próprio cérebro, quando ele está deprimido, que torna o que torna o mais difícil de responder. Isso é interessante, porque a gente agora, por exemplo, tem recebido, às vezes, pessoas que nos procuram na clínica dizendo, eu já usei mais de 10 medicamentos diferentes e nada tá resolvendo, então queria tentar uma outra coisa, porque até agora não deu certo. Isso, exatamente, essa é a situação mais frequente, né? E isso, pensa, se a pessoa usou 10 remédios diferentes, quanto tempo não foi isso, né? É quantos anos vivendo a depressão? Então, vai, depressão resistente ao tratamento. Primeira coisa é a gente definir, quando chega essa pessoa, primeiro a gente vai avaliar. Peraí, vamos rever, é uma depressão mesmo? Talvez o diagnóstico esteja errado. Será que é depressão? Será que é algum outro problema de saúde? Será que tem alguma outra, que a gente chama comorbidade, outra doença acontecendo junto, que explica o fato de não estar melhorando? Então, frequentemente, a gente vê isso. Tem pessoas que o que aparece na superfície é a depressão, mas tem junto, por exemplo, transtorno de estresse pós-traumático, que não tá sendo tratado, ou tem transtorno bipolar, ou tem um transtorno de ansiedade, que não tá sendo bem tratado, um transtorno por uso de substâncias, ou aspectos da personalidade, ou mesmo um transtorno de personalidade, personalidade borderline, por exemplo, que contribui para que não haja uma resposta adequada. Então, às vezes, é uma questão de diagnóstico. Você fala, peraí, não funcionou, vamos dar um passo atrás e olhar o diagnóstico. Tem todas essas coisas que influenciam. E que, às vezes, também levam tempo para fazer esse diagnóstico diferencial, porque muitas dessas doenças vão cursar com momentos de depressão. Exatamente. É um diagnóstico diferencial difícil, né? E, no fundo... Que não é aquele examezinho de imagem, que aí eu consigo... É, é algo que vai ter que ser... Você precisa de um profissional experiente, você precisa ter uma relação, uma boa relação entre profissional e paciente para que essas informações sejam obtidas, né? Mas é isso. Primeiro você rever o diagnóstico. Depois disso, vai falar assim, peraí, essas tentativas de tratamento foram adequadas mesmo? E, às vezes, não são. Isso é frequente. A gente acha que é uma depressão resistente, mas, na verdade, não foram feitos os tratamentos adequados. Ou a dose não foi adequada, ou o tempo de tratamento não foi adequado. Então, isso... E, às vezes, o paciente não seguiu, da forma indicada, o tratamento que foi sugerido. Isso, às vezes, acontece, né? Enfim, no fundo, quem comanda o tratamento é o paciente, né? Eu escolho o que eu vou tratar. Eu tenho esse direito, né? O corpo é meu, a vida é minha, a saúde é minha. Eu escolho se eu quero fazer ou não. Sim. Então, essa é uma possibilidade. Agora, mesmo com tudo certo, a gente estima que, pelo menos, um terço das depressões vão ser resistentes ao tratamento. De verdade, assim. Não é uma falha de diagnóstico. 30% vão ser. E aí, essa é uma situação que, frequentemente, a gente precisa de maior intensidade de tratamento. O que eu quero dizer com isso? Provavelmente, você vai precisar de mais de uma abordagem de tratamento. Então, você vai precisar, junto, da psicoterapia. Tem gente que fala assim, Ah, depressão é resistente, tá? Mas nunca fez psicoterapia, né? Eu não gosto, não acredito. E é uma visão... Cada um tem o direito de escolher o tratamento, mas me parece uma visão mais preconceituosa, né? Como se aquela modalidade não funcionasse. E a gente sabe que funciona. Sim. E quando o tratamento não está funcionando, você tem que acoplar estratégias, né? E pensa, é uma estratégia fisicamente totalmente diferente da dos remédios, né? O remédio, você vai agir quimicamente no cérebro e a psicoterapia, você vai atingir o software, né? Através da linguagem, você vai produzir alterações de software. Então, é meio que o remédio indo da parte biológica para a parte de software e a psicoterapia indo do software e aí alterando a parte biológica. Então, faz muito sentido, especialmente quando você tem depressão resistente, você usar essas abordagens diferentes, né? Então, frequentemente, o que se faz quando começa o tratamento de uma depressão resistente? Você acopla à abordagem que está faltando, né? Então, não está fazendo psicoterapia? Nós vamos precisar fazer. E o que o médico vai fazer, muito provavelmente, é fazer uma avaliação das tentativas de tratamento e tentar reconhecer os padrões de tratamentos que não funcionaram e escolher outros que tenham outros mecanismos de ação, né? Então, os remédios anteriormente utilizados, eles nos dão dica de qual caminho não funcionou e a gente pode tentar outros, mas tem algumas características da depressão também, né? Então, por exemplo, tem um tipo de depressão que a gente chama de depressão atípica. O típico na depressão é a pessoa ficar com uma chamada insônia terminal, né? Acorda três horas da manhã e não dorme mais e a pessoa perdeu o apetite. Esse é o típico na depressão, né? Perde o prazer nas coisas, perde a vontade, perde o prazer na comida também. Mas tem essa depressão atípica, que a pessoa tem uma hipersonia, tem um aumento da necessidade de sono, dorme doze horas, quatorze horas, dezesseis horas e um aumento de apetite. Então, essas características às vezes nos dão uma pista, por isso nós vamos no tratamento mais ou menos por aqui, né? Então, o profissional bem informado, ele vai conseguir ter uma ideia através dos sintomas de qual mecanismo neuronal tem o potencial de ser mais efetivo no tratamento. E, obviamente, você vai tentar estratégias que já tenham evidência para a depressão resistente. Então, tem alguns medicamentos que você já tem evidência científica de que costumam ser mais efetivos para a depressão resistente. Você tem associações de remédios, então, frequentemente, para a depressão resistente, você vai precisar de mais de um remédio, mais do que dois remédios. Aí, às vezes, as pessoas perguntam, mas quantos remédios, né? Quantos forem necessários para você melhorar? Enquanto a pessoa está deprimida, você tem que fazer todos os esforços para aquela depressão melhorar. Porque, senão, você não vence nem a primeira etapa do tratamento, velhinha. Porque o tratamento tem, pelo menos, duas etapas, né? A primeira etapa é melhorar do sintoma. Então, eu estou mal, estou deprimido, eu estou sentindo um lixo, não consigo fazer as coisas, eu só penso que era melhor assumir, desaparecer. Tem que melhorar desse quadro e voltar para o mais próximo possível do seu habitual. Então, esse é o passo número um. Se é uma depressão resistente, você nunca passa esse primeiro passo. Se você nunca passa esse primeiro passo, seu cérebro continua sendo inflamado pela depressão, você continua tendo prejuízos, e isso vai tornando a depressão cada vez mais difícil de tratar. Porque, junto com os sintomas de depressão, você vai ter todo o impacto na sua vida. Sim. Então, alguém que está há 10 anos ou 5 anos deprimido, olha o impacto que isso não causa na vida profissional. O desempenho caiu, pode ser que a pessoa tenha perdido o emprego, tenha que se adequar a um emprego pior, porque não está conseguindo desempenhar o anterior. Pode ser que isso tenha tido um impacto na vida familiar. Pode ser que isso tenha representado um distanciamento da família, ou mesmo uma separação. Então, todas essas consequências, à medida que elas vão acontecendo, tem coisas que são impossíveis de recuperar. Sim. E aí você melhora a da depressão, mas você tem todas essas sequelas, entre aspas, né? Todo esse impacto na vida, que é muito difícil de recuperar. Sim. Então, todo esforço tem que ser feito para a melhora desses sintomas iniciais. Então, quantos tratamentos forem necessários? De ponto de partida, você já vai acoplar. Se a pessoa não estiver fazendo psicoterapia, você precisa acoplar. Otimizar o tratamento medicamentoso. Provavelmente isso vai representar mais de um remédio, dois remédios, três remédios, quantos forem necessários. E, eventualmente, estratégias, modalidades de tratamento biológicos que complementam, ou a gente tem evidência de que funcionam, né? Então, talvez os mais, atualmente, mais disponíveis são a estimulação magnética transcraniana, que é um tratamento... O nome parece, nossa, magnético. Tem dois aspectos que me vêm na cabeça, quando o magnético, né? Tem a coisa de ser tecnológico, de ser inovador, novo. E também, como tem muita coisa meio alternativa, né? Falando de magnetismo, às vezes parece uma coisa que não é embasada cientificamente. Mas estimulação magnética transcraniana é um tratamento relativamente antigo, tem pelo menos 40 anos, a tecnologia, o equipamento pra isso, e super consolidada cientificamente, né? Com evidência de eficácia pra depressão resistente ao tratamento. Na verdade, a principal indicação da estimulação magnética transcraniana é depressão resistente ao tratamento. Com estudos sugerindo uma taxa de resposta de 70%. Que é ótima. É ótima pra uma depressão que os outros tratamentos não funcionaram. Então, essa é uma ótima taxa de resposta ao tratamento. E com o avanço tecnológico, é um tratamento que, primeiro, vai ficando financeiramente mais disponível. Então, o que era, sei lá, há 10 anos era 5 vezes mais caro, agora é um valor mais acessível, né? Mas não seria, por exemplo, um tratamento de eleição antes de se manifestar? A depressão resistente não se pensaria. Funciona também. Funciona. É uma possibilidade. Mas, assim, o que talvez deixe isso um pouco mais reservado para a depressão resistente é a questão do custo mesmo. Porque ainda que tenha se barateado, o custo é maior do que o antidepressivo, o medicamento. Então, há um investimento. É claro que, eventualmente, os planos de saúde reembolsam uma parte do tratamento, né? Mas, normalmente, você precisa caracterizar o plano de saúde pagar integralmente, você precisa caracterizar essa questão da resistência ao tratamento. Do contrário, ou o convênio faz um reembolso parcial, às vezes, não reembolsa. Então, tem essa questão do custo, mas tem a questão, assim, da opção da própria pessoa. Tem pessoas que, às vezes, procuram e falam, ah, eu vi, né? Acompanhei, eu li isso a respeito e eu gostaria de fazer. Eu preferiria fazer isso a tomar o medicamento. Não tem nenhum, nada que impeça, né? E, eventualmente, tem algumas situações clínicas que a gente até prefere. Por exemplo, depressão na gestação. que, óbvio, tem vários medicamentos que são seguros na gestação, mas pode ser que você fale assim, ah, putz, mas mesmo sendo, a gente tem uma evidência de segurança, eu preferia não utilizar medicamento, porque, enfim, não queria expor durante o desenvolvimento ao medicamento. Ok, tem essa possibilidade. Na sua experiência, por exemplo, você encontra uma resistência dos pacientes, a possibilidade de seguir com o tratamento da estimulação transcraniana? Quais as principais resistências que você percebe? Eu acho que, em primeiro lugar, tem essa questão do custo, né? Então, apesar de ter barateado, é um investimento financeiro maior do que comprar uma caixa de antidepressivo. E eu acho que, por muito tempo, os tratamentos para transtornos mentais foram apresentados na mídia, tanto na mídia, jornais, notícias, mas também em filmes, em livros e tal, de um jeito preconceituoso, né? Então, esse, como é um tratamento que utiliza de um pulso eletromagnético, né? Então, as pessoas ficam com a fantasia, nossa, o que é isso? Vai ter um pulso eletromagnético. Então, como se fosse alguma coisa que gerasse dor ou que gerasse desconforto, né? E é um tratamento super bem tolerado. Na verdade, uma das grandes indicações tem pessoas que tem muito efeito colateral com os medicamentos, com os antidepressivos. Muito, muito, muito. Era justamente isso que eu ia falar, né? Assim, quando a pessoa vê a bula, né? Desses medicamentos, então é indicado para e aí os efeitos colaterais são vários, né? Importantes. É que, assim, tudo efeito colateral está inerém. Água tem efeito colateral, mas se eu beber muita água eu posso causar um desequilíbrio no saio de sangue, eu posso ter uma... Enfim, pode resultar em morte, né? Mas... Então, o medicamento tem efeitos colaterais, mas tem algumas pessoas que especificamente, assim, por questões, às vezes, genéticas mesmo, do funcionamento do fígado, esses efeitos colaterais são tão intensos que é insuportável. Que é, assim, é impossível para a pessoa tolerar a utilização daquele medicamento. Então, para essa pessoa, você vai tentar estratégias que não envolvam o uso de medicamento, né? Então, a psicoterapia, mas você tem também a estimulação magnética transcraniana, que é uma ótima alternativa para pessoas com dificuldade de adaptação aos antidepressivos. E justamente, né? Na verdade, pensando nesses efeitos colaterais, né? Que todo medicamento tem, comparativamente, os efeitos colaterais, né? O que a pessoa pode sentir pós-estimulação, a gente poderia dizer que é proporcionalmente bem menor. É, eu não sei. Eu acho que são, digamos, efeitos colaterais diferentes, né? Então, a gente está falando alguém que não tolerou de jeito nenhum os efeitos colaterais do antidepressivo e tem... Às vezes, quem não... Que tem uma visão um pouco mais superficial fala assim, ah, é porque essa pessoa... Porque ela é... Ela não está contribuindo com o tratamento, é que ela está... Ela não quer... E não, na verdade, você tem questões biológicas mesmo do organismo que deixam a pessoa mais sensível aos efeitos colaterais, né? Então, é meio que uma escolha quase que óbvia. Olha, se o antidepressivo químico está trazendo tantos efeitos colaterais, vamos tentar uma outra abordagem. Que também tem efeitos colaterais, mas são de outra ordem. Por exemplo, psicoterapia tem efeito colateral? Tem. Às vezes, você tem lá uma sessão que... Mobiliza muito as coisas. Mobiliza tanto no seu terapeuta e fica um mês sem ir e fica mal nesse um mês, sei lá. E a estimulação magnética também tem efeito colateral, só que são de outra ordem, né? Então, o que seria o efeito colateral da estimulação magnética? É um pulso magnético, né? Tem uma bobina, um pulso magnético que você vai escolher a área do cérebro que você quer atingir. E esses pontos são escolhidos baseados no diagnóstico, né? Porque não é só depressão. É, hoje já tem evidência de estimulação magnética e aprovação na Agência Reguladora Americana para TOC, né? Você tem muitos estudos para comportamentos compulsivos também. O que inclui também transtorno alimentar como uma possibilidade para utilização. Exatamente, compulsão alimentar. Mas o efeito colateral, como o pulso magnético ele atravessa a pele e o couro cabeludo, tem um estímulo e na hora que ele encontra o tecido corporal vira um estímulo elétrico. Então, contrai um pouquinho a musculatura. Então, tem essa contração involuntária da musculatura, ela pode, para algumas pessoas, ser percebida como mais ou menos desconfortável. Normalmente é leve, mas tem essa pequena contração, né? Então, esse é talvez o mais incômodo e às vezes as pessoas falam poxa, eu fiquei com dor de cabeça, né? Então, para algumas... É pontual, normalmente, né? Assim que a gente vê. É assim, para algumas pessoas isso pode ser, para gigantesca uma parte das pessoas, isso é pontual e super tranquilo, na verdade. Mas, para algumas pessoas, isso pode ser um motivo, não, não faz sentido, não quero. É raro, mas a gente tem que estar aberto também. A escolha do tratamento leva em conta a percepção do paciente, né? Do que faz sentido para ele, do que ele está disposto a tolerar de efeito colateral, porque um tratamento sem efeito colateral é quase impossível. Sim. O encontro com o médico tem efeito colateral, né? O único jeito de não ter nenhum efeito colateral é não fazer nada. Sim. Mas também, para quem está sofrendo e deprimido, também isso não é uma escolha viável. Uma coisa interessante, assim, né? Na observação das pessoas que chegam para fazer, por exemplo, a estimulação, principalmente no primeiro dia, é muito esse medo do desconhecido, das fantasias, de como será, né? Esse incômodo, porque é algo diferente também que o corpo vai, às vezes, reagir um pouco, né? Em relação a esse estímulo que chega, que promove uma pequena contração e é como se fosse um susto, né? Então, receber, né? Esses estímulos. E é muito interessante e também depende muito da tolerância, né? De cada um. Como o corpo vai se adaptando? Ah, sim. E tem essa, esse que de surpresa, nossa, como é que vai ser? E aí, uma estranheza, mas isso, assim, rapidamente há uma adaptação a isso, né? Sim. Ah, então era isso que ia acontecer? Ah, tá bom. Então, tudo bem. Então, vamos lá. É, isso é bem interessante que tem uma, toda uma tensão, né? E até parece que a própria contração é exacerbada no início porque existe uma luta contra. E à medida que a gente brinca, né? E carinhosamente chama, né? De pica-pau por conta desse pequeno, né? Estímulo, vai fazendo amizade. É, até pra, pra quem tiver em casa, assim, uma experiência é, não sei se vocês já fizeram algum exame de ressonância magnética. Com a ressonância magnética, você fica lá no equipamento e fica ouvindo uns barulhos, uns tac, tac, tac. Aquilo é o pulso magnético sendo emitido pelo aparelho de ressonância, aquele tac-tac. E na experiência, na estipulação magnética, você tem uma bobina que emite um pulso que vai fazer um barulho parecido, né? Cada vez que faz esse tac, quer dizer que está emitindo o pulso. Eu te cortei, Verinha, pra falar. Não, mas é bem menos barulhento, né? Também é importante dizer que, assim, também tem um grande número de pessoas que se incomodam muito com a ressonância e eu diria que é um som bem mais sutil, né? Da estimulação. Não, e a ressonância, você está ali dentro do aparelho. É. Não, a bobina da estimulação magnética, ela é, enfim, ela é pequena, ela tinha uma pequenação. É um oito, né? É, parece um oito, você acopla na região que você quer, então não tem essa coisa claustrofóbica. Sim. Mas é isso, é uma boa opção de tratamento pra quem tem depressão resistente e que, especialmente quando a depressão resistente como um todo, mas particularmente pras pessoas que tá sendo difícil tolerar os efeitos colaterais dos medicamentos, também é uma opção super boa, né? E a tecnologia vai melhorando, né, velhinha? Você vê. Então, atualmente, você consegue fazer tipos de símbolos magnéticos que a gente já sabe que são mais potentes, que tem mais potencial de eficácia, né? E estratégias, né, de tratamento, tem algumas formas de tratamento que a gente faz mais intensos, né? Com vários estímulos ao dia, isso também pode ser útil pra algum perfil de paciente. Então, é um ótimo tratamento que, por avanços tecnológicos, vem ficando cada vez mais acessível e é legal ter como uma possibilidade. Nenhum tratamento é a salvação da vátria, né? Nenhum é. Sim. Mas é legal você ter essas opções, né? E ver o que faz sentido pra customizar o tratamento pra aquela pessoa. Então, além da estimulação magnética, que é essa opção, você tem também outras formas de tratamento que a gente chamaria assim de intervenções biológicas não medicamentosas, né? Então, uma delas e talvez um dos tratamentos mais antigos na psiquiatria moderna é a eletroconvulsoterapia, que é o ECT. Esse, então, mais estigma, mais medo, né? É, então, tem muito estigma, muito preconceito diante do ECT e muito preconceito por completa ignorância, né? E, às vezes, tem preconceitos que contaminam e viram quase que uma bandeira ideológica, assim, né? Então, o ECT é um tratamento que foi desenvolvido lá no começo do século passado, né? Numa época em que havia algum desenvolvimento maior da compreensão de como o cérebro, como é que o cérebro funciona, né? Como é que a transmissão elétrica dos neurônios, então, havia um avanço, né, com tecnologia de microscópios para conseguir identificar o tecido neuronal, com tudo isso. E teve uma coisa, mais ou menos, naquela época, que, assim, tinha quase metade dos pacientes com transtornos mentais graves, eles tinham uma doença que era chamada paralisia geral progressiva, velhinha. Era uma e aí, depois de um tempo, se descobriu que essa paralisia geral progressiva era uma consequência de longo prazo da sífilis. Nossa. E aí, se conseguiu, bom, então tem uma doença mental que a gente tem uma causa que a gente conseguiu identificar, então foi um boom, assim, de euforia, né, de que a gente vai achar a causa para todas, rapidinho, né? E aí, sífilis é tratável, né? Inclusive com penicilina, que foi o primeiro antibiótico, então, putz, então era uma época, assim, muito efervescente para quem estudava o cérebro e de muita esperança, né? Soluções simples para problemas complexos. E conseguiu para isso, que é uma das doenças mais graves que se tinha na época, a sífilis terciária, né, que é um monte de consequência cerebral, se descobriu, porque que não vai descobrir para as outras, né? Mas o buraco foi mais embaixo. Mas aí, nessa época, com toda essa efervescência, foi desenvolvido esse tipo de tratamento que era emitir um estímulo elétrico no cérebro. e esse tratamento se mostrou muito eficaz, especialmente para quadros depressivos, mas também para quadros psicóticos, mas ele é, até hoje, ele é o tipo de tratamento para depressão com mais taxa de resposta, em torno de 90%. E, assim, você conversar com pessoas que viveram depressões tão intensas a ponto de colocar a vida dela em risco, no sentido da pessoa ficar sem comer, estar à beira da morte por consequências da depressão, você tem relatos, assim, impactantes, né, de pessoas que tiveram uma vida salva por esse procedimento. Mas, lá no começo do século passado, e antes do desenvolvimento dos medicamentos, né, então, houve um período em que o ECT foi usado de maneira muito indiscriminada, né? Então, acho que essa é a fonte, assim, desse preconceito, sabe? Mas, com os avanços tecnológicos, hoje em dia, é um procedimento, assim, que é feito com anestesia, sabe? É algo, assim, muito bem feito, assim, e tentando ver o máximo possível conforto e bem-estar do paciente. E é feito nos maiores centros do mundo em medicina, em Harvard, Stanford, Yale, na USP, na Unifesp. Então, é um tratamento com evidência e que a gente sabe que funciona. Uma taxa de resposta importante. Ao tipo. Aí você fala assim, por que a gente não faz em todo mundo, né? começo? Pelo custo. Então, é um procedimento, então, o fato da gente ter o procedimento realizado com anestesia é ótimo para o conforto e bem-estar da pessoa, mas, obviamente, isso é um custo adicional para o procedimento. Então, é um procedimento que fica, que tem ali o seu custo, Então, isso é um ponto. E a outra coisa é que, assim, tem alguns efeitos colaterais que, especialmente a questão da memória. Então, assim, nos meses em que está sendo feito a eletrocomusoterapia, frequentemente a pessoa fica com uma dificuldade de gravar memórias, né? Memória recente. É, de fato, o que acontece é que fica uma coisa meio nebulosa, né? Depois, isso passa, né? Mas, para uma depressão que você vai ter a primeira tentativa de tratamento com os remédios que também são eficazes, faz menos sentido fazer a escolha pelo ECT. Então, o ECT acaba sendo uma escolha para, efetivamente, depressão resistente ao tratamento. Dificilmente você vai fazer um ECT numa situação diferente, exceto situações, assim, de risco iminente de vida. Então, a pessoa, pela depressão, a pessoa está catatônica, não se movimenta, está sem se alimentar, está com sonda. Então, eventualmente, o ECT, nessa circunstância, pode ser a primeira escolha, né? Mas, de maneira geral, ele é um tratamento reservado para a depressão resistente ao tratamento e é uma ótima alternativa. Como eu falei, é feito com anestesia, com aparelhos modernos, com as melhores técnicas, protocolos internacionais. Então, é uma ótima alternativa também. A gente poderia entender que entre a estimulação transcraniana, a MT e a ECT, a ECT, ela seria ligeiramente mais invasiva. Sabe o que acontece? A gente tem menos controle sobre a eletricidade do que a gente tem na estimulação. com o estímulo eletromagnético. A eletricidade, você tem, você coloca dois eletrodos, duas, um emissor de corrente, um de cada lado, e a eletricidade vai passar de um para o outro. Então, você não, não escolhe, não dá para você escolher tão bem uma região do cérebro. Então, ele age de maneira mais, um pouco mais ampla no cérebro. Isso deixa o procedimento mais eficaz, mas traz um pouco mais de efeito colateral. A estimulação magnética, você escolhe esse ponto. Um vetor, um vetor de estímulo magnético, ele é infinitamente pequeno, assim, né? Então, você escolhe o lugar. Isso é ótimo para efeito colateral, mas o que se mostrou é que deixa ele um pouco menos eficaz do que a eletroconvulsoterapia. Talvez essa menor eficácia seja uma questão tecnológica, daqui a pouco que a gente alcance a mesma eficácia ou até melhor. Eu acho isso razoavelmente provável até. Eu não sei. É um palpite, né? Mas, mas o fato é que hoje em dia, então, o ECT continua sendo o tratamento com mais eficácio. para quem trabalha com isso, assim, tem N situações que você fala que o ECT nessa paciente salvou a vida. Como eu falei, tem vários relatos, você procurar, tem uma palestra de um médico, um cirurgião, no TED, TED, aquelas palestras de pessoas, lideranças. Então, um grande cirurgião que estava vivendo uma depressão gravíssima e tratando, ele era médico de um dos maiores universidades dos Estados Unidos, então, tratando com os melhores psiquiatras ali e não melhorava e aí não tinha sido indicado ECT, ele foi num outro, de uma outra universidade, não da que ele trabalhava, e aí ele falou, não, vamos fazer ECT. E aí ele fez e ele começou a dar palestra sobre isso e falou, putz, por que raiz que não foi feito antes, né? Minha vida ficou estagnada por anos, né? E aí ele se tornou um disseminador, assim, de informações corretas sobre ECT. Então, é um baita bom tratamento, mas que é isso, vai ser reservado para as depressões resistentes mesmo. Em termos, assim, de tempo, tempo, por exemplo, de aplicação, se a gente for pensar na estimulação e se a gente for pensar na ECT. Lógico que cada caso é um caso. A estimulação magnética é um procedimento bem mais simples e bem mais rápido, né? O ECT, a pessoa, numa sessão de ECT, vai ser submetida a uma anestesia. Então, assim, tem a recuperação também da anestesia, então, um procedimento mais complexo em que o tempo, todos eles, esses dois procedimentos são feitos em ambiente, um ambiente de saúde, né? Um ambiente com recursos, etc. mais o ECT, obviamente, a recuperação é um pouco mais longa. A pessoa vai ficar na clínica ou no hospital por, provavelmente, duas horas, duas horas e pouco. E a estimulação magnética, a depender do protocolo, tem protocolo de 10 minutos, tem protocolo de 20 minutos e acabou o estímulo, a pessoa levanta, vai embora, né? Então, digamos assim, o ECT, ele pressupõe uma gravidade de depressão que a vida da pessoa está paralisada, né? Muito provavelmente, para que seja possível fazer o procedimento. A estimulação magnética, a pessoa faz esse... E volta. E volta, e dá para ela, se ela estiver trabalhando, volta a trabalhar, volta para as atividades, né? Sim. Mas são dois, duas ótimas opções para depressão resistente. Indo nessa linha de eletricidade, de estímulo magnético, tem também uma ferramenta que é um pouco mais invasiva, que é o Deep Brain Stimulation. Então, você implanta na região do cérebro mais relacionada à depressão, você implanta um eletrodo que vai emitir um impulso. É como se fosse um marca-passo no cérebro. E aí, você aumenta a atividade de uma área do cérebro que está relacionada à depressão. Então, é um procedimento. É uma microcirurgia. É uma microcirurgia, é um procedimento. Então, tem todas essas questões envolvidas. E, de maneira geral, você só consideraria fazer Deep Brain Stimulation, estimulação cerebral profunda com esse implante, em pacientes que já fizeram ECT e não funcionou. e normalmente você precisa de mais de um psiquiatra indicando e... E um neurologista para a execução do procedimento. Você precisa de um neurocirurgião. É um neurocirurgião que vai fazer o procedimento. Então, digamos, é um procedimento mais invasivo, mais complexo e que você precisa documentar muito bem a indicação. é também uma solução e que bom que a gente tem cada vez novas soluções, novas inovações para as depressões resistentes. Poder ter esse cardápio de possibilidades. exato. Mas, assim, a gigantesca maior parte das situações de depressão resistente ao tratamento vai se resolver com a psicoterapia, com os ajustes medicamentosos, com a revisão diagnóstica e você tem essas modalidades biológicas de tratamento como uma retaguarda. Ou, eventualmente, em situações de uma crise tão intensa que não dá para esperar o efeito dos medicamentos. Então, eventualmente, uma situação da depressão desesperadora com muito impulso suicida e aí que você fala, olha, para fazer esse ajuste medicamentoso a gente vai precisar de uns dois, três meses, vamos intensificar, o tratamento com algumas dessas abordagens. Com a estimulação magnética, com o ECT. Ou uma que eu não falei, mas vale a pena a gente falar agora, que é a aplicação de cetamina ou excetamina. Cetamina é um, historicamente, um remédio antigo na medicina, que é um anestésico, usado na anestesia, e que, nas últimas décadas, foi descoberto esse efeito para a depressão. e aí vem sendo cada vez mais usado e é um antidepressivo, ele é um efeito antidepressivo químico, só que é numa via de neurotransmissores totalmente diferente. A maior parte dos remédios para a depressão atuam nas monoaminas, noradrenalina, dopamina, serotonina, e a cetamina ela age no glutamato. Então, é uma outra via e que dá características especiais, assim, os antidepressivos normais, entre você começar a usar e o cérebro responder e começar a reagir, produzir proteínas que melhoram a depressão, vai uns 10 dias, 10, 15 dias. A cetamina, entre você começar a utilizar e o cérebro começar a produzir essas proteínas, vai mais ou menos algumas horas. uma, duas horas. Quer dizer que vai melhorar em uma, duas horas? Não, mas quer dizer que o cérebro está respondendo ao remédio em muito menos tempo. Então, é uma ótima alternativa para situações de crise. É um tratamento mais recente, mas no último congresso de drogas psicodélicas, ele está sendo apontado, talvez, como algo tão revolucionário quanto o telescópio dentro da astronomia. não é assim também. Não é que seja uma coisa totalmente diferente. É uma via cerebral diferente para o tratamento da depressão. E aí, você falou de drogas psicodélicas, é isso. E tem pesquisas com algumas outras substâncias indo um pouco na mesma direção da aplicação de cetamina, mas essas outras substâncias ainda estão em fases muito mais iniciais. Tem estudos clínicos, sim, mas ainda não foi feita essa validação para a gente utilizar fora de um ambiente de pesquisa. A cetamina, o uso dela já está muito consolidado, os dados, inclusive, no Brasil tem aprovado para tratamento de depressão uma apresentação da cetamina específica para isso. Em muitos locais se faz a cetamina que é a apresentação para anestesia. Tudo bem, é a mesma substância, mas que no Brasil está aprovado para tratamento de depressão e crise de suicida é uma apresentação de cetamina feita especificamente para isso. Então, são ótimas opções de tratamento e que bom também que tem novas tecnologias sendo feitas, novas abordagens de psicoterapia, tem muita coisa pela frente aí. E esse caminho do glutamato para tratamento de depressão também é algo que é bastante inovador. Mas é isso, para se desenvolver novas drogas nessa área, vai precisar de muito investimento de pesquisa. A gente já discutiu isso aqui, né? Sim. Que é você sair desse beco sem saída de ficar só nas monominas, naquelas mesmas substâncias. Então, você precisa de muito investimento e um jeito de cortar caminho nisso é você usar remédios que já existem. Foi isso que aconteceu com a cetamina, um remédio que já existe há trocentos anos e você já tem uma droga consolidada, já tem o perfil de efeito colateral, de como é que ela funciona, a segurança, etc, etc. Você adapta ela para um jeito de cortar caminho no tanto que vai ser necessário investir para descobrir novas drogas para a depressão. Acho que uma boa notícia que você está trazendo e acho que como mensagem também para quem nos ouve é poder ter essa esperança no sentido de tudo bem faz parte não responder ao tratamento, corresponde a esse um terço, mas não é o fim de tudo. Existe uma lista de possibilidades. Mas muitas. Isso porque a gente não falou dos remédios, mas você tem um arsenal enorme de medicamentos que podem ser utilizados em diversas combinações e tem medicamentos que a gente deixa para usar depois porque tem um pouquinho mais de efeito colateral e sabe, tem um monte de opção. E que às vezes pode ser muito desesperador para os familiares também. É muito desesperador viver, estar com a depressão. Está tomando remédio e não está funcionando o que eu vou fazer agora, né? Isso, exato. É, e faz parte. Faz parte. Uma parte tem sortudos aí que no primeiro tratamento vai melhorar super, etc. E por algumas características biológicas ou de comorbidades, etc., algumas pessoas vão precisar de estratégias de tratamento mais incisivas. Faz parte. isso vale para a depressão, mas vale também para a pressão alta, né? Sim. Então, tem gente que... Só que os cardiologistas são mais espertos, viu, Verinha? Porque eles colocam um monte de remédio num comprimido só. Aí, estão tomando só um comprimido. É, mas você olha lá, tem três antidepressivos. É, os caras são espertos. Na psiquiatria, não, é tudo separadinho. Mas, é, eu acho que faz parte, né, da... Digamos, por mais que a gente tenha conhecimento tecnológico, etc., tem uma... Tem algo que... De muito específico em cada um, e a gente vai... No tratamento desses problemas de saúde que são mais crônicos, você vai... É uma construção muito conjunta, né? Entre paciente, médico, família, de tração das estratégias, o que faz mais sentido. E é importante saber que depressão, mesmo a depressão resistente ao tratamento, tem tratamento. Sim. E tratamentos que funcionam. Acho que essa é uma mensagem muito importante, né? Como essa esperança, esse suporte de que não está tudo perdido, que a gente tende a ser imediatista, de querer os resultados rápidos, mas que existe um caminho a percorrer dentro de um raciocínio clínico, avaliando ônus e bônus de cada uma dessas alternativas terapêuticas e que cada vez mais a ciência tem evoluído no sentido de trazer mais opções para que o bem-estar, a qualidade de vida, a saúde mental possa ser redescoberta. É, não, eu estava pensando aqui agora, porque a gente está falando de situações de depressão em que a pessoa tem muita dificuldade, está com muita falta de energia, dificuldade de sair da cama, dificuldade de fazer as coisas. Eu estou lembrando que eu vi um post na internet, uma médica falando assim, os psiquiatras que prescrevem remédio sem antes ver o padrão de atividade física e a alimentação dos pacientes não são médicos, são traficantes de drogas. é a polêmica, né, Nasa? Implícito nisso, né, venha se consultar comigo, né, não larga seu psiquiatra, venha se consultar comigo, que eu não vou te passar remédio, vou te curar só com a alimentação. Está implícito. Mas, mas é, me deu vontade de falar isso, puxar isso, porque assim, de fato, a gente sabe que tem um monte de medidas de estilo de vida que são fundamentais para a gente, para a saúde do cérebro e para a prevenção em depressão, né? O problema é, você vai pegar uma pessoa que está completamente sem energia, sem conseguir sair da cama, sem conseguir, sem ter ânimo para ir ao banheiro, para tomar banho. E você vai falar assim, olha, não, vamos resolver a sua depressão, você vai começar a atividade física uma hora por dia, a gente vai fazer todos esses ajustes aqui no seu cardápio alimentar. Vai comer todas essas coisas que você não tem comido, né? Que você não gosta. E assim, primeiro que o impacto disso, dessas medidas, ele é muito mais um impacto de saúde, né? E não necessariamente um tratamento específico, então, é especialmente relevante para a prevenção, né? Óbvio, você tem, tem evidência de que exercício físico tem um impacto antidepressivo, claro que tem, né? Mas, mas o impacto mais significativo é para a prevenção e para a manutenção da sua saúde. E também você cobrar que essa pessoa que está nessa situação consiga fazer mudanças que, às vezes, a gente passa uma vida e não consegue fazer, né? Sim, sem depressão. É, é uma, é assim, é no mínimo ter um distanciamento da realidade, né? É poder ter essa empatia, né? Então, de reconhecer que, sim, isso é necessário ser feito até para sustentar a melhora, mas, naquele momento, é um fator de maior estresse fazer essa cobrança e essa imposição. É um pouco isso, né? Tá vendo? Você não melhora porque você não quer. Você não está ajudando também. Só que esse artigo que o Elson falou aqui, que fala que atividade física tem um efeito antidepressivo, você só não melhora a depressão porque você não está fazendo atividade física, né? Sim, ao invés, na verdade, apoiar, né? Colocar um peso enorme, né? Para algo que eu não estou conseguindo fazer. Agora, com certeza, né? Uma das coisas que precisa ser feita na depressão resistente ao tratamento, eu falei lá no começo, é revisão diagnóstica, mas não só da parte psiquiátrica. Às vezes, você precisa fazer uma revisão clínica geral, né? Esse sintoma depressivo que não está melhorando e aí, eventualmente, você diagnostica hipotireudismo, alguma alteração hormonal, alguma alteração de deficiência de vitaminas e alguma, eventualmente, alguma questão neurológica. Então, óbvio que isso é exceção da exceção, mas quando você está diante de uma depressão resistente ao tratamento, que as coisas estão saindo um pouco para fora do que é o mais comum, é importante fazer essa avaliação. E o profissional, ele está preparado, enfim, os psiquiatras, os médicos estão preparados para fazer essa investigação. É uma investigação cuidadosa, mas uma investigação ampla também, Exato. por conta desse efeito, às vezes, cascata. Eu estou olhando só a ponta, mas esse outro aspecto, metabolismo, tudo isso pode estar interferindo. Sim. Exatamente. Então, era um pouco isso que eu queria falar, Verinha. Muito bom, aprendemos muito. Tem sentido? Tem sentido para vocês que estão assistindo. Sim, acho que trouxe um pouco a luz no fim do túnel para muitas pessoas, de poder saber que existem, existem opções. Inúmeras opções, assim, o que não dá é para ficar deprimido. Por quê? É, deprimido sem fazer as opções de tratamento. Então, acho que essa é uma mensagem, tem tratamento, depressão resistente ao tratamento, tem tratamento, tratamentos que funcionam, e vale a pena investir para ter uma vida saudável. Muito bom. Com isso, Verinha, a gente encerra mais um episódio do podcast Mente Zen e a gente se vê aí no próximo episódio. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.